Inho, onde você tá, Inho? Você não vai acreditar. Eu quebrei meu braço, cara. Eu quebrei meu braço. Eu tô nos meus pais, eu tô bem. Eles me levaram pro hospital. Fala, galera! Tudo beleza? Gente, nem preciso dizer, quando eu começo assim sozinha, vocês já sabem que é trollagem. E hoje eu vou fazer uma trollagem porque o Rui está merecendo vai ser uma trollagem daquelas, gente. Ai, eu nem sei por onde começar. Eu vou fingir pro Rui que eu quebrei o braço. Gente, não façam isso em casa. Não trolem ninguém assim. É só porque a gente tem essa guerra de trollagens mesmo. Ele tá super merecendo. Comenta aí se vocês não acham que ele tá merecendo. Eu vou explicar tudo pra vocês como é que vai funcionar. Mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó. Muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal Família Jacobovic, que eu tenho postado vários vídeos divertidos lá. E no canal dos meus cãezinhos mais fofinhos desse mundo, Mundo do Pimpe Picles. Tem também os nossos Instagrams, Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimpe Picles. Então, acompanhe o vídeo! Bom, gente, eu aproveitei que hoje o Rui tinha me falado que ia passar o dia inteiro trabalhando, em reunião. Aí eu falei pra ele que ia aproveitar pra passar o dia na minha mãe pra visitar um pouco ela. Coloquei aqui o tripé pra poder explicar pra vocês como é que vai funcionar essa trollagem. Como eu falei, o Rui acha que eu vou estar na minha mãe. E eu vou falar pra ele que eu quebrei o braço. Como? Vou falar que a minha mãe pediu um documento lá no alto do closet dela. Minha mãe não consegue, né, gente? Ela não consegue subir escada. E que ela me pediu. E que eu fui subir no armário, apoiando no armário, com o pé no armário. Que aí o armário meio que deu... que eu dei uma pisada em falso ali, caí, caí em cima do braço e quebrei. Só que eu vou falar pra ele que eu não liguei pra ele me socorrer e etc. Porque eu sabia que ele tava em reunião, que era coisa importante. E como meus pais estavam em casa, meus pais me levaram pro hospital. E aí, gente, eu vou fazer tudo pra essa trollagem ficar super real. Eu vou comprar gases, esparadrapo, vai ter aquela tipóia que deixa o braço assim imobilizado, né? E eu vou ligar pra ele, vou tentar fazer um teatro assim, ligar pra ele chorando. Dico, você não acredita. Eu quebrei meu braço. Vem aqui me buscar nos meus pais. E caso ele pergunte por que eu não pedi pra ele levar no hospital, eu vou falar aqui pra não atrapalhar o trabalho e as reuniões dele. Mas eu acho, gente, que ele vai ficar muito desesperado quando eu ligar chorando. E mais desesperado ainda quando ele vier me buscar e eu tiver com o braço todo engessado. Imagina, gente, se ele chega com o braço todo engessado, eu ia ficar muito preocupada com ele. Eu ia surtar. Eu não sei como é que vai ser a reação dele, mas eu tenho certeza que essa trollagem vai ficar bem real. Eu vou pedir ajuda da minha mãe, que vai me ajudar a engessar o braço. E quando ele ver o braço, gente, quando eu revelar aqui a trollagem? Eu acho que ele vai me matar, né? Porque é uma coisa muito séria, né? Falar que quebrou o braço. Gente, eu vou correr logo, que eu tenho que resolver isso tudo muito rápido. Vou lá na farmácia pra comprar tudo que eu preciso pra fazer essa trollagem. E vou pra minha mãe, pra minha mãe me ajudar nisso aí. Então acompanha aí, galera. Galera, já cheguei aqui. E a primeira coisa que eu vou pegar são as gases. Deixa eu ver aqui. Olha quanta gase diferente. Deixa eu ver se eu pego essa. Acho que eu vou pegar essa. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu acho que eu vou levar essa daqui, que é maior, mais longa. Gente, ela é muito longa. Que dúvida. Se eu levo essa ou se eu levo essa. Vou escolher aqui. Tem muitas pra escolher. Vou escolher aqui. Deixa eu pegar aqui o meu desconto. Vamos ver o que mais. O esparadrapo. Muitos esparadrapo aqui também. Deixa eu ver. Vamos ver. Gente, é muita opção. Fica difícil de escolher. Aqui, ó. Acho que esse é. Esparadrapo impermeável branco. Já coloquei aqui na cestinha. Galera, na dúvida da gase, eu escolhi a mais barata. Eu vou levar umas quatro, sei lá. Vou levar um monte. Porque eu quero enfaixar o braço inteiro. Aqui. Liga mais. Tem que fechar inteiro. E agora eu tenho que escolher a tipoia. Vamos ver aqui onde é. Aqui. Ah, aqui, ó. Aqui. Deve ser aqui. Aqui tem joelheira. Joelheira. Gente, tá difícil, hein? Joelheira. Joelheira. Ah, aqui, ó. Aqui. Ó, gente. Ai, que legal. Essa tá coloridinha. Ó. Tipoia. Tipoia. Gente, tá dizendo infantil. Mas eu acho que cabe em mim. O tamanho M. Será? Eu vou experimentar e ver se cabe em mim. Eu gostei. Porque ela tá toda coloridinha. Vamos ver. Aqui, galera. Eu achei o tamanho M. Porque aquela de lá era infantil. Não tinha do meu tamanho. Não coube. Eu experimentei. Então tem que ser essa mesma aqui. Que é adulto, ó. É essa daqui que eu tô levando. Então vamos lá. Bom, galera. Eu já cheguei com tudo aqui na minha mãe. E ela vai me ajudar. Vai quebrar o meu braço. Maravilha. Eu gosto muito de ajudar essas coisas assim com saúde, não. Porque eu não gosto de brincadeira com o negócio assim. De se machucar. Ah, mas o Ui te dava direto. Como o Ui me trola muito, eu vou aceitar participar. Mas eu tô me arriscando. Sabe por quê? Porque ele pode me trolar de volta? Ele pode me trolar de volta. Ah, mas aí depois a gente bola uma melhor ainda pra ele. Mas eu vou ficar a vida inteira. Um fazendo o outro. Um fazendo o outro. Gente, eu não abri aqui pra mostrar pra vocês lá na farmácia. Mas, gente. Olha só. Como vai ficar super real. Essa tipóia daqui. Ela é super profissional, etc. Eu não sei se vai dar pra ver aí. Mas ela é toda colchuada. Uma tipóia, ó. Perfeita, né? Será que dá diferença, mãe? De lado, de braço? Não, não, não. Não, não. Não, não. Esse lado é igual? É. Então, ó. Vamos fazer o braço esquerdo. Pra você poder... Pra eu poder me movimentar. Senão eu não vou conseguir. Então, vamos começar. Vou adicionar aqui. Minha mãe abrir a grave. Eu não vou conseguir fazer sozinha. A minha tesoura? Aqui, ó. Ah, você tem que cortar o dispara lá. E você acha, mãe, que ele vai ficar muito desesperada? Eu acho que vai, né? Eu acho que vai, por quê? Por vários motivos, né? Vai ver que você já não vai conseguir o gravar mais. Não vai conseguir... Você acha que ele vai se preocupar só de eu gravar? Não, não vai poder ajudar ele com os cachorros. Ah, e vai ficar preocupado também com a minha saúde, né? Aqui, ó. Já vi que o professor já era problema, não é? A saúde, claro, que ele é obrigado a se preocupar, né? Esse daí é o... É, é o principal, né, gente? O principal é você não se preocupar com isso, minha filha, porque a coisa tá muito ruim. E mãe, olha só, eu vou culpar você, tá? Vai me culpar? É, eu vou falar que você pediu pra eu pegar um documento teu lá em cima do teu closet que você precisava e que aí na hora que eu fui pegar o documento, tive que escalar o armário e tomei um tombo. Eu vou falar, foi culpa da minha mãe, ela ficou insistindo pra eu pegar o documento. Não, que eu fui tentar escalar ali teu closet no armário, entendeu? Que eu fui... Sabe, gente? Não façam até isso em casa, isso é perigoso. Quando você quer pegar uma coisa lá em cima do armário e você vai subindo pelas gavetas e vai subindo e subindo até chegar lá em cima. O closet da minha mãe é super alto, então tem muita coisa que fica lá em cima que só com escada ou escalando que consegue, né, mãe? Então, vou fingir, ó, que eu tava escalando, escalando. Cuidado, meu irmão tá apertado, daqui a pouco eu não vou respirar. Tá apertado? Tá ficando um pouco. Mas eu tô fazendo tão proxinho. Daqui a pouco eu vou quebrar o braço de verdade, que a minha mãe tá lá assim. Aqui. Olha, tá aparecendo mesmo. Tá aparecendo muito, mãe. Você tá muita mestra. Tô, né? E aí eu vou falar que você e o papai me levaram no hospital, que eu não quis incomodá-lo porque eu sabia que ele tava em reuniões importantes hoje, mas pra ele vir me buscar aqui que eu tô com muita dor. Vou falar isso pra ele. Eu acho que ele vai ficar super preocupado. Eu vou tentar ser muito atriz, gente. Aqui, por dentro. Aqui, assim. Será que a gente põe mais um? Põe. Melhor, né? E também porque não aparece, né, por dentro. É, na verdade, eu acho que com a ticóia aí em cima ele só vai ver a partezinha da mão. Mas caso ele fale assim, deixa, tira isso daí pra eu ver, caso ele desconfie. Aí tem que tá por dentro assim, né, gente? Pra ele não desconfiar de nada, de nada. Eu vou ter que ser muito atriz quando eu ligar pra ele, gente. Será que eu vou conseguir fazer voz de choro? Essas coisas, mãe? Você acha? Sim. Ó. Será que ficou perfeito? Será que tá dando pra ver ali? Acho que deve tá dando, né? Agora vamos colocar a ticóia pra ver aqui, gente. Vamos ajustar a ticóia. Acho que põe assim, né, mãe? Peraí, 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 peraí. É. Viu? É. Eu acho até que já tá ajustado certinho, ó. É, é, é. Deixa eu tirar o cabelo aqui, ó. Aí aqui tem que fechar esse botãozinho. É. Fechou o outro botãozinho. Gente, tá muito perfeito, ó. Olha só com a cintura. Deixar assim, ó. Pela cintura, acho que eu vou ter que ficar perto. Aqui não, não vai pro pé daqui. Então, mãe, acho que é assim. Aí passa pela tua cintura. Não. É assim, ó. Ah, é assim? É, ó. Olha como a moça tá ali. Acho que é. Ixi, olha. Eu tô desbando tudo aqui. Mas pelo que a moça me falou, lá, isso daqui, ele não precisa, mas é pra amarrar na cintura. Onde tá o outro que fecha? A gente tá perdido. Ah, então, é assim, ó. Entendeu? Então, acho que eu ia fazer. Olha, gente. Pra ir assim, ó. Que isso? Gente, está um calor de mil graus aqui no Rio de Janeiro. Eu com esse braço, com isso amarrado na cintura. Minha cintura fininha, tem que apertar mais. Tá certinho. Eu vou pegar meu telefone e tentar ser atriz. Então, peraí. Ai, bom, gente. A hora é agora. Tô aqui com meu telefone. Minha mãe tá aqui. Eu vou ligar pra ele. Vou colocar no VivaVoz. E vou tentar ser a mais atriz possível. Então, peraí. Ai, que tensão, gente. Ai, vamos lá. Colocar aqui VivaVoz. Aumentar aqui, gente. E vamos lá. Alô? Inho. Onde você tá, Inho? Você não vai acreditar. Eu quebrei meu braço, cara. Eu quebrei meu braço. Eu tô nos meus pais. Eu tô bem. Eles me levaram pro hospital. Mas tá doendo muito. Tá doendo muito. Ah, não. O pai, por que você não me levou? Eu sabia que você ia estar em reunião, Inho. Eu sabia que você ia estar em reunião. Então, eu não quis te preocupar. Meu pai, na hora, minha mãe viu. Ficou. Ficaram desesperados. Eles não iam dar tempo. Eles saíram correndo. Me levaram. Aí... Aí... Digo, só me busca aqui. Eu quero muito ir pra casa. Eu tô com muita dor. Eu fui ajudar minha mãe. Aí eu caí e me machuquei. Me busca, por favor. Vem, vem. Corre, por favor. Gente... Você vai vir me ouvir minhas caras todas? Não vi. Então, vai lá. Vai que você vai vir. Gente... Eu acho... Você tava o quê? Zoando a galera? Gente... Eu acho que... Eu até uma lágrima aqui, hein? Eu acho que ele acreditou. E agora, mãe, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que correr. Antes que ele chegue. Colocar a câmera escondida. E ficar esperando que eu vou ficar meio assim, ó. Ficar meio deitada, né? Melhor. Então, vamos lá. Vamos correr. Eu tenho que ficar bem séria. É, você tem que ficar ruim. Não acredito. Perdão. Se eu tivesse que acontecer isso... Nunca teria pedido a ela. Isso aí, mãe. Isso aí. Então, gente, deixa eu organizar aqui tudo. Deixa eu ir. Muito. E isso, Renata? Como é que você conseguiu isso? Ah, não fui a culpa. Qual foi a ideia que você fez com ela? Não, eu não fiz, pai, Renata. Meu Deus. Eu não fiz. Minha mãe não fez. Você vai pegar um documento pra mim. Aí, eu não fui pegar a escada, porque ia demorar. Aí, tivemos a ideia de subir pelas gavetas. O que é isso aqui? Você subiu pelo armário? Você está escalando? Eu escalei o closet dela pra pegar um documento. Dela, eu caí em cima do braço. Você aumentou uma escada, Renata? Ai, minha mãe, cara. Ai, eu não peguei. Eu, às vezes, eu pegava assim. Eu subia pela gaveta. Vocês são alunas. Como é que vocês calaram lá? Você não pegou o documento? Aí, eu caí em cima do braço. Aí, na hora, eu senti uma dor muito forte. Meus pés curreram. Me levaram pro médico. Quebrei o braço, cara. E isso? O que o médico falou? Tu vai ter que ficar quanto tempo com isso daí? Vai ter que ficar um mês. Mas está doendo muito. Um mês? Então, foi sério o negócio? Digo, você não está vendo. Mas foi o que? Foi torção no cotovelo? Quebrou o osso? Quebrou o osso? Quebrou o osso? É. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ficar um mês. Voltar lá. Tirar raio-x pra ver se está tudo certo. Mas eu não fui culpada. Eu só... Meu, por favor, foi minha mãe, cara. Que isso, Renata? Não, mas eu não fui culpada, gente. De que agora, cara? O que eu não sei? Não. Tu já foi no médico. Ele falou que tem que ficar com medo. Tem que ficar em repouso. Tu entende isso, né? Repouso. Você não pode ficar no chão. Está doendo. Está doendo. Quer fazer a gente doer no remédio, não? Não, mas não está passando. A senhora não quer nem ficar doendo. Ela não vai poder ajudar a passar com os cachorros. Não, mas deixa isso fácil, cara. Deixa pra lá. O importante é que você fica boa. Mas, cara, não estou acreditando. Por que você sobe no armário para pegar o negócio, Renata? Vai ser maluca. Ah, Diego, você sobe no seu armário também. Eu ia imaginar que ia acontecer isso. Você está me culpando agora? Não, cara. A gente dora que você está me culpando. Não estou acreditando. Por que você viu fazer isso? Está doendo muito. Olha isso aqui, cara. Caramba, cara. Está doendo muito. Mas ele não te passou nenhum remédio para dor? Passou, mas eu acho que foi tão... Mas não está funcionando? Ele vai para o médico, então, para pedir outro remédio mais forte. Ai, não sei, Diego. Você vai conseguir fazer tudo para mim? É muita coisa para ela que estou enfaixada. Eu não preciso. Eu falei com ela. Se qualquer coisa, ela fica aqui em casa nesse mês para a gente poder ajudar ela. Não, não. Vai ficar lá em casa. Eu te ajudo. Eu faço tudo. Só que é melhor ir para o médico para ver se tem o remédio mais forte. Você está com dor, cara. Não pode ficar com dor, não. Não tem dor, Dico. Muita dor. Cuidado. Não mexe. Não mexe. Tem que ficar assim, sem mexer. É, mas espera aí. Deixa eu tentar mais... Cuidado. 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 Dico, você acha que é melhor ir para o médico? Eu acho que é melhor ir para o médico. Não, não faz isso, não. Está maluca. Eu só quero ver, Diego. Você está doida, cara. Você não pode... Tronagem. Fala sério. É brincadeira isso. Eu não acredito. Que isso, cara. É uma parada. Tronagem. Tronagem, cara. Porcaria. Tem uma cabeça escondida ali. Aonde? Estou vendo. Aqui, olha. Atrás da cadeira. Ah, fala sério. Vem essa porcaria. Coisa séria. Estou brincando com um negócio sério aí. Não, você faz várias coisas assim. Ah, eu faço nada. Eu estou viajando. É de bobeira, tá? Valeu. Não tem que aprender a... Não tem que aprender nada. A aceitar. Bom, galera. O Rui ficou chateado. Que ele me falou. Que ele saiu correndo. Que eu não tinha terminado a reunião dele. E ele saiu correndo. Porque achou que realmente tinha acontecido isso. Eu não sabia que... Não tinha acabado a reunião dele. Para mim, já estava... Já devia estar terminando. Já tinha terminado. Enfim, quero pedir desculpas, né? Eu sei que ele vai me perdoar. Agora ele está meio bravo por causa disso. Ele vai me perdoar e vai. Mas eu vou pagar o pato. Tu vai ver só. Não vai ter trolagem pra ele. É. Ele está muito bravo. Mas é melhor a gente nem falar muito. Que a gente está aqui rindo e etc. E ele está bravo. Então, eu quero repetir para vocês não fazerem isso em casa. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Posso voltar para a minha região agora? Então, vamos lá. Tchau.